Começaram hoje as obras de recuperação do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. No final de agosto, o teto do Santuário desabou, matando duas pessoas. Dom Paulo Jackson acompanhou o início das obras. A reportagem é de Luciana Falcão. O teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, caiu em 30 de agosto e causou a morte de duas pessoas. Hoje, bem cedo, às 7 da manhã, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, encontraram-se no local para acompanhar o início das obras de recuperação do Santuário. Segundo a governadora, a festa de Nossa Senhora da Conceição, que atrai milhares de fiéis, vai acontecer em dezembro, já no novo Santuário. A alegria de hoje é poder anunciar que no dia 27 de novembro, a primeira etapa desta obra está entregue, com o telhado pronto. Hoje começam a subir, e aí sastra, elissas, e vem o telhado com toda a estrutura garantida, com acompanhamento técnico da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de Pernambuco. Dom Paulo observou com interesse a estrutura metálica que chegou e os equipamentos para a obra. Cumprimentou trabalhadores, conversou sobre prazos, segurança do povo. E ao lado da governadora Raquel, da vice-governadora Priscila Krause, e da equipe que vai tocar o trabalho no morro, o arcebispo fez um momento de oração. Uma pequena homenagem aos mortos na tragédia, e uma bênção para o trabalho que se inicia. E nós temos a alegria de dizer, a reconstrução da igreja não é simplesmente a reconstrução da igreja física, é a reconstrução de uma comunidade, é a reconstrução da fé, é a reconstrução da esperança de um povo. A reconstrução da fé dos devotos de Nossa Senhora. Por isso que nós somos imensamente gratos a todos, não somente ao governo do Estado de Pernambuco, mas também a cada pessoa individualmente que tem contribuído, que tem orado. Com a força dos trabalhadores e as bênçãos da Imaculada, o Morro da Conceição retoma a sua caminhada de fé. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.